Foi uma das mais lindas reuniões que participei, já participei de reuniões muito grandes, problemáticas. Me refiro a nossa CPMI, ex-nossa, porque era nossa, foi tomada de assalto pelo PT, por esse governo nefasto, comunista. Comunista não crê em Deus, há uma cadeia de autoridade que dirige a vida, Deus, Pai, Filho, e o Filho quando disse, quando levou os discípulos a um lugar chamado Betânia, e dizendo a eles que estava sendo assunto aos céus, mas que mandaria um consolador a saber, o Espírito Santo da promessa, há uma cadeia de autoridade na vida, e em seguida o homem que Deus escolhe para um cargo que seja maior. Existe uma disciplina na escola cívico-militar, uma cadeia de autoridade. A Bíblia diz que filho sem correção é a vergonha do seu pai e a decepção da sua mãe. Há uma cadeia de autoridade, o marido é o cabeça da família, há uma cadeia de autoridade, filho precisa obedecer mãe e pai, há uma cadeia de autoridade, e essa cadeia de autoridade existe, por exemplo, nas forças armadas, pelo menos no Brasil existia, hoje eles dão continência para ditador, eu não sei mais se existe, mas eles cobram isso, do cabo, do soldado, do recruta, quem manda é até a antiguidade, o cara é sargento igual, mas se um é mais velho do que o outro um ano, ele fica debaixo daquela autoridade, que é o mais antigo, chamado antiguidade é posto. Então a postura, o respeito, a antiguidade, sabe, a autoridade, tudo isso a criança recebe num colégio cívico-militar, cantaram o seu hino nacional, nós vimos agora um artista nacional, não sabe nem a melodia, se você pega um bêbado e fala, canta hino nacional, ele canta a letra tudo errado, mas a melodia está certa, se o senhor entrar no Youtube e colocar, porque antigamente lembra que Vanusa foi cantar o hino nacional na Assembleia Legislativa, São Paulo, e não sabia? Começaram a colocar no Youtube assim, professor de Vanusa, se o senhor colocar, tem um monte de bêbado, já mudaram lá agora o nome de Vanusa, botaram o nome dessa cantora aí agora, né? Eu não vou nem falar, se você falar o nome, o pessoal processa, né? E eles acolhem o processo. Não saber o hino, tudo bem, a letra, mas não saber a melodia, a melodia. E aquelas crianças cantam de forma garbosa o hino nacional, se apresentam, respeitam, é como nas artes marciais, a reverência ao tatame, ao tatame, uma criança que faz arte marcial, ela conhece a cadeia de autoridade que dirige, mas isso o comunista não conhece não. Para comunista, liberdade é libertinagem, porque eles não querem a escola cívico-militar, porque eles querem adolescentes drogados, adolescentes desobedientes, violentos, roubando o celular, vítimas da sociedade e protegidos pelo chamado direito dos humanos, que eles pregam, porque direitos humanos mesmo não tem nenhum, hein? Tem gente ali na Papuda ainda, tem gente ali ainda na Colmeia, tem gente em casa para ser visitado, não fizer conversa fiada, papo, papo e dormir, e um dia isso vai acabar. Então, esses governadores que reagiram a essa sanha comunista desse governo, como o Taciso, como o Jorginho, como o Castro no Rio de Janeiro, sabe de que vão manter as escolas cívicas e militares? Essa gente só conhece uma linguagem, é o enfrentamento. Se bote o rabo dentro, bota o galho dentro, se o Taciso se amedronta, o Castro se amedronta, porque eles são ameaçadores, eles são vingativos, eles vieram para cá, são cheios de vingança, são cheios de vingança, então já teríamos acabado as escolas militares. Fiquei muito feliz, porque o garoto que deu a horda unida lá aos outros, é filho do Maurício, do vôlei, né? E eu disse, ele acabou de fazer um ex, ele acabou de fazer um ex. Nós teremos aqui também uma sessão solene para tratar sobre Israel. A minha presença foi confirmada aqui pelo Jacques Wagner. Você é judeu sabra, o sionista, você é sabra, você nasceu lá, para ver como eu entendo, né? E eu sou judeu, descendente dos etíopes, e você estará aqui nessa sessão, defendendo o seu povo, porque não é o povo palestino que é culpado, culpado é o Hamas, que é terrorista. Israel quer o terrorista, porque os terroristas já foram achados até aqui no Brasil. Nós cristãos, e aqueles que amam o Israel, todos estamos sob perigo. Senador Jacques Wagner, Vossa Excelência é judeu. Vossa Excelência corre mais risco do que, aliás, o mesmo risco que eu corro como cristão, e que o Jorge corre. Davi Alcolumbre é judeu. Então é o seguinte, eu vou estar aqui sentado para ouvir o seu discurso na sessão solene. Sabra, judeu sabra. Depois você explica a eles o que é judeu sabra, e que eles não sabem, eu estou vendo que eles estão rindo assim, porque eles não sabem o que é. E depois Vossa Excelência explica, porque será uma sessão onde alguém que é de esquerda, que foi governador, deputado federal, na minha época, deputado federal, governador da Bahia, ministro, hoje senador, líder do governo, judeu, e certamente fará uma defesa do seu povo com a veia imensa e verdadeira. Quem não gosta de judeu não tem que brigar comigo, tem que brigar com Deus. Quem escolheu eles foi Deus, não fui eu. Então se você não gosta de judeu, briga com Deus. E que os nossos queridos irmãos, nossos judeus, a maior inteligência de guerra do mundo, que possa pegar essa ratalhada de terroristas, que ameaça o cristianismo e os judeus no mundo e colocá-los no seu devido lugar. Não vou dizer onde é o lugar, mas é preciso colocar. Senador Magno, obrigado, primeiramente, pela tua intervenção e pela lembrança e pela tua confirmação. O senador Girão já me confirmou também e convidei ontem o senador Jacques Wagner, o senador Paulo Paim também está convidado, uma sessão na segunda-feira, às 10 horas da manhã aqui, para que o embaixador traga, sensibilize esse Senado, as nossas autoridades de todos os poderes, que o Senado Federal dê visibilidade, dê voz para o Estado de Israel falar o que está acontecendo. Afinal de contas, eles estão sendo comparados a genocidas, inclusive, infelizmente, o atual presidente da República falou lá na COP, que o que acontece entre Israel e Palestino beira o genocídio e a gente não pode falar algo assim, né? Então, senhor presidente, senador Paim, lhe convido e agradeço as intervenções e a oportunidade de falar para todos. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Obrigado. Esse foi o senador Jorge Seifem, que fez o seu pronunciamento, com a devida tolerância aqui da presidência. O próximo orador, senador Gilão? Magno Malta. Magno Malta. Magno Malta ou Gilão? Senador Magno Malta. Trocaram? Trocaram. Senador Gilão, com a palavra... Muitíssimo obrigado, senhor presidente, dessa sessão, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, muito obrigado. assessores e você que está nos acompanhando, minha irmã, meu irmão brasileiro, a partir de um trabalho exemplar da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, nada acontece por acaso na vida da gente. Eu aprendi isso. A vida é passageira, é rápida. E o senhor sentado nessa cadeira, para mim, tem um simbolismo muito grande, porque o senhor é o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. E o meu pronunciamento, que nós preparamos com todo carinho, tem tudo a ver com direitos humanos, porque eu participei de uma sessão, hoje pela manhã, o senador Magno Malta estava junto, lá na Câmara dos Deputados, que partiu, que arrasou o meu coração. Estava lá a dona Edjane e as duas filhas adolescentes do senhor Clédiston Pereira da Cunha, que foi um brasileiro vítima de um estado de exceção que hoje a gente vive o Brasil, onde a lei não é respeitada, a Constituição do país é vilipendiada diuturnamente. Estava lá a esposa do Coronel Naime, a Mariana, estavam lá outros familiares do Jorginho, que estão em depressão profunda, porque o senador Magno Malta, sem denúncia, muitos brasileiros continuam presos em prisão preventiva. num desrespeito flagrante ao direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal do país. E essa audiência pública foi marcante, senador, meu querido amigo Izalci, porque a gente tratou das violações dos direitos humanos após os atos do dia 8 de janeiro. Nós participamos da CPMI, que foi instalada para investigar o que aconteceu de fato no dia 8 de janeiro. E ali houve um boicote, uma sabotagem muito clara, promovida pela maioria governista, dentro de uma comissão parlamentar de inquérito. Foram gravíssimos os indícios de omissão deliberada do governo federal, ignorando várias alertas oficiais da BIM, não colocando para agir os pelotões à disposição. Talvez foi por isso que o ministro Flávio Dino, que agora está com a fala mansa, mas até pouco tempo atrás era deboche por trás de deboche, desrespeito por trás de desrespeito ao parlamento brasileiro. Agora, pouco tempo atrás, ele sequer entregou as imagens aprovadas pelo parlamento. E agora vem dar um de bom moço, com os colegas senadores, que ele não respeitou na comissão. Mas, eu quero dizer que o que eu ouvi hoje, depois de tudo que aconteceu da morte de um brasileiro, que estava sob a tutela do Estado, que é vítima da ditadura da toga hoje vigente nessa nação, que não tem democracia, o Brasil engana quem pensa que o Brasil tem democracia. Democracia para quem, cara pálida? Direitos humanos para quem? Eu quero dizer que, apesar de todo o boicote das investigações, e a total blindagem, onde a bancada do Maranhão, senador Magno Malta, era a bancada mais proeminente, não por acaso, lá na CPMI, escancarou os abusos autoritários praticados desde o primeiro dia, que transformaram mais de mil brasileiros em presos políticos, sem direito ao devido processo legal. E eu disse hoje, lá na Câmara dos Deputados, que nós, do Senado Federal, somos corresponsáveis por essa morte. Claro que as digitais estão no STF, diretamente, pela omissão, porque recebeu o pedido da PGR para a libertação e não fez. Deixou mofar na gaveta e morreu um brasileiro. E quer saber o que está acontecendo agora? Parece que não adiantou nada. Continuam brasileiros com comorbidades. Foram lá os parentes, hoje, advogados, denunciar todo tipo de arbitrariedade. Pais e mães de família, trabalhadores, sem nenhum antecedente criminal, foram detidos portando bandeira do Brasil, Bíblia, e mesmo assim, considerado como terroristas perigosos. Que vergonha, Senador Zé Osseif. Que vergonha. A situação se agravou ainda mais quando, no dia 20 de novembro, ocorreu o trágico falecimento do senhor Clériston Pereira da Cunha, carinhosamente conhecido como Clésão, que era portador de várias comorbidades. Você sabe quantos pedidos de habeas corpus foram ignorados pelo ministro Alexandre de Moraes? 8. Mesmo depois que a própria PGR deu o parecer favorável em setembro para que o Clésão respondesse ao processo em liberdade. Não podemos esquecer que o próprio STF concedeu habeas corpus até para perigosos chefes do tráfico internacional de drogas, como foi o lastimável caso do André do Rap, ligado ao PCC e até hoje foragido. Após a morte de Clériston, a Defensoria Pública esteve na Papuda e publicou um relatório detalhado sobre outros presos com comorbidades, além das precárias condições de higiene e alimentação. Dentre os casos mais graves, o de Jorginho, que está definhando em depressão profunda há meses, com indícios de suicídio lento e gradual. Família está preocupadíssima. Eu falei com a esposa e com o filho. Lá estavam hoje na Câmara. Situação também muito grave, a do Coronel Eduardo Jorge Eduardo Naime, com fortes dores no peito, muita dor de cabeça, vômito frequente. Foi internado. João Batista Gomes, olha só aqui, senador Magno Malta. O senhor João Batista Gama foi diagnosticado com câncer no fígado. Claudio Miro da Rosa tem estreitamento do ureter e necessita da utilização de uma sonda para poder urinar. Já teve várias infecções. Além desses casos, existem sérios casos sociais, como o de Robson, pai de três crianças, com um, dois e quatro anos de idade. Cadê a nossa humanidade? Cadê a justiça desse país? Até quando? Segundo a Associação dos Familiares e Vítimas, do 8 de janeiro, já são 23 os presos políticos que tiveram da PGR o parecer favorável à soltura. A qualquer momento, eu quero deixar esse alerta, a qualquer momento poderemos ter mais uma tragédia na Papuda. Fica aqui, mais uma vez, o clamor por justiça e respeito aos mínimos direitos humanos. Senhor presidente, eu trouxe aqui esse assunto está aflingindo o coração do brasileiro justo, independente de partido, se é de direita, de esquerda, de contra-governo, a favor de governo, é questão de humanidade. O brasileiro tem esse valor da humanidade, da compaixão muito forte no seu coração. E olha, as imagens, senador Magno Malta, que a gente pôde, que foi apresentado lá hoje, chocar o coração. Aqui, peço se a câmera puder aproximar, nós temos aqui o filtro, que é o papel, aquele pano para coar a água que eles bebem. Olha como é que fica. A cor que fica. a comida com aqui, está aqui, pedaços de rato com caramujo, larva, é algo assim surreal. Eu vou, para encerrar, senhor presidente, não vou nem querer muita tolerância, eu sei que o senhor é muito benevolente, mas se o senhor me der mais um minuto, eu quero mostrar um áudio real. A gente modificou um pouco o tom de voz, mas um brasileiro que está lá até hoje. Olá, doutor, me ajude. Eu não estou vivendo. Eu passei sete meses preso. Aí eu pensei que ia ser solto, sendo que essa tornozeleira não me deixa sair de casa. Ô doutor, me ajude aí. Eu estou pensando em me suicidar. Agora mesmo, o Clezão, eu, doutor, a gente não está vivendo. E essas pessoas aí que se distem do nosso lado só conversam, só conversam e não fazem nada. A gente continua preso. Eu estou morrendo, doutor, me ajude. Ajude a gente aí. Eu não estou aguentando mais isso não. Eu não estou vivendo mais não. Eu só vivo carregando a tornozeleira com medo de descarregar e eles vêm aqui me prender de novo. Minhas contas foram travadas. E eu não sou daquele tipo de pessoa que pede, sabe, doutor? Eu não gosto de pedir nada a ninguém. Eu não estou bem, doutor. Me ajude. Ajude a gente aí. Vê quando é que vai tirar isso da gente. Vê quando é que vai liberar nossas contas. Eu preciso viver. Tá difícil, doutor. Nos ajude. Por favor. Por favor, doutor. Nos ajude. Eu não quero nem conversar com os patriotas que foram presos. Meu presidente, no minuto que me falta, esse é um brasileiro que mandou um áudio para o seu advogado, desesperado, querendo trabalhar, com tornozeleira eletrônica. Esse está com tornozeleira eletrônica. Sem julgamento, sem nada. E tem gente preso sem denúncia. Ainda preso na papuda. Que Brasil é esse? Que país é esse? Que falta de humanidade, de direitos humanos é essa? É um chamamento para cada um de nós para dar um basta nisso. Chega de ódio, de revanche, de vingança. Vamos cumprir a lei do país. Que Deus abençoe a nossa nação, senhor presidente. Muito obrigado pela sua tolerância.